Don't play with him Contando a história, Monteiro Lobato Rio de Janeiro igual campo minado Amigo de fã se matando mandado Tudo que eu falo é fatos reais 15 e 15 nasce treba imateriais Fumo Petrobras, gás Na favela Mopaz Houve agora o AK-47 Contando a história, Monteiro Lobato Rio de Janeiro igual campo minado Amigo de fã se matando mandado Tudo que eu falo é fatos reais 15 e 15 nasce treba imateriais Fumo Petrobras, gás Na favela Mopaz Houve agora o AK-47 Tiro no seu pé, você dançou igual chacrete Outro sete bala e com o puto ele é sete Bonita essa roupa e a groca não reveste Pente camuflado na cintura do gerente Ela quer sarra no pente Então toma Johnny Walk Patrici Antônio é santa Enchei no meu saco pausado Black Lancer Contando a história, Monteiro Lobato Rio de Janeiro igual campo minado Amigo de fã se matando mandado Tudo que eu falo é fatos reais 15 e 15 nasce treba imateriais Fumo Petrobras, gás Na favela Mopaz Houve agora o AK-47 Contando a história, Monteiro Lobato Rio de Janeiro igual campo minado Amigo de fã se matando mandado Tudo que eu falo é fatos reais 15 e 15 nasce treba imateriais Fumo Petrobras, gás Na favela Mopaz Houve agora o AK-47 Masikutem Vi mundo Sou Bem 路 Vi 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 Obrigado.